Felipe Luque, Daniel Lara, TVWA, bateu um super papo com mais diretoras. Dessa vez é Mariana Youssef que conversa com ele. Ela que já trabalhou em agências de publicidade, migrou para a direção de filmes e foi uma inspiração para esse quadro. Você tem uma trajetória que eu acho única. Você ocupou cadeiras em pontos onde a indústria está mais prestando atenção hoje, que é na criação e na direção de cena. Você foi redatora e se tornou diretora de cena. Como que você escolheu virar redatora? Como que foi essa transição? Fala um pouco da tua vida para a gente. Primeiro, muito feliz de estar aqui, ainda mais nessa casa, que foi o último lugar que eu trabalhei. Como redatora, né? Como redatora, é verdade. Então, muito legal. Foi. Na verdade, assim, desde que eu saí da escola, eu sempre adorei filme, né? Então, não tinha ninguém na minha família que fosse publicitário. Todo mundo é dentista ou professor. Então, eu quero fazer filme, adoro essas propagandas. Cara, eu quero fazer isso um dia. E o que eu sabia que eu podia fazer era a faculdade de publicidade. Fui fazer a faculdade de publicidade e me encantei pela criação. Que eu não sabia que eu queria estar atrás das câmeras. Eu queria fazer aquilo, né? E eu virei redatora. E aí, durante... Eu acho que eu trabalhei 12 anos em agências. E a última agência que eu estive, que foi a Lilara, eu fiz muitos filmes como redatora. Sim. E aí, eu entendi que, assim, putz, é isso que eu quero fazer. Eu adoro. Aí, eu voltei, assim, a estaca zero. Virei assistente de bater claquete. Já mais velha, né? Eu comecei... Eu virei diretora com 30 anos. Olha. Como se não bastasse você ter lutado tanto para ocupar um espaço dentro de uma criação de agência, como mulher, numa época que era muito mais difícil, você não se deu por satisfeita e decidiu dar um passo no abismo e mudar de carreira. Que força interior você teve que acessar aí para conseguir encarar essa? Você ficou com medo? Você pensou em voltar atrás? Como é que foi essa transição? Fiquei com medo por uma questão que eu acho que é a principal para 90%, não só das mulheres, mas dos homens, que é a grana. Que é o seu sustento, né? Você fala, estou me jogando no abismo, vou começar um negócio novo, mas e se não der certo? Essa questão que hoje a gente fala tanto, né? Da representatividade, do balanço, do desequilíbrio de gênero que existe, mas da gente estar tentando equalizar isso, isso não existia. Quer dizer, o problema existia, né? Não existia a conversa. Vinha a luz. Então, assim, é um negócio que na minha ignorância, fechei os olhos e vamos aí. Mas eu cheguei num momento, que era o momento também do abandono da película, que era o início do digital. Começou a existir meios mais baratos de filmar. E é aí que é a parte boa e ruim ao mesmo tempo. Será que aquela menina ali, que não foi assistente daquele cara mó bom, será que ela não faz isso mais baratinho? Mas eu consegui curar esse bloqueio. Foi uma porta de entrada. Super. Comecei a fazer os grandes filmes que eu achava incríveis, de um jeito mais barato. Eu sei que você faz parte de uma iniciativa super bacana, que começou com diretores e agora é muito mais abrangente para pessoas com olhares contribuírem para a produção do audiovisual. Eu sou embaixadora brasileira de uma iniciativa chamada Free the Work. O Free the Work é uma plataforma audiovisual, é uma vitrine para talentos de minorias subrepresentadas. Então nós temos ali mulheres, diretoras, fotógrafas, temos categorias, temos mulheres trans, negras, pessoas com deficiência e assim por diante. Foi uma evolução de uma iniciativa que começou na publicidade. From a young age, it was clear, Mozart was gifted. Studying the classics by eight, dazzling audiences all around Europe by eleven. Brilliant. A prodigy. A girl. Yeah, Mozart had a sister. The crazy part? She was just as talented, if not more. So how come we don't know Maria Mozart? Who else have we missed out on? Why do we still ignore talent 200 years later? And not just composers, but directors, editors, writers, filmmakers. It's time to open our eyes. A agência chama as produtoras para orçar, né? Quando ela vai orçar, ela quer repertório. Quando ela quer repertório, obviamente com 80% do mercado de homens, quem vai ter repertório, qual é a chance? Homens. Então os homens apresentam o seu trabalho, um deles ganha aquele filme, aquele filme é dirigido por um homem, outro homem aumentou o repertório e assim por diante. E é um ciclo que não termina. O Free The Bidia entra nesse lugar, batendo de porta em porta, de agência em agência, de cliente em cliente, dizendo assim, pessoal, me dê o... faça um compromisso comigo. Num orçamento de três, quatro, cinco diretores, considere em todos eles, é orçar com uma mulher. Apenas orçar. O que que isso ajuda? O Felipe Luque, que é um cara que sempre passou filme para a mulher, o que que isso ajuda o Felipe Luque? Ajuda ele assim, putz, nesse orçamento, veio uma diretora que eu não conhecia. A prodússer dele fala, olha essa diretora aqui, vamos chamar ela para orçar. Quando ela vai orçar, ela mostra um tratamento, ela apresenta uma visão, que, por mais que ela seja a zebra, odeio falar isso, mas que ela está ali por um compromisso, me surpreendeu. Então é uma oportunidade de vitrine. Se foi difícil para mim, eu sempre digo isso, né? Eu, branca, vou ter que falar da elite, não no sentido, eu não sou nenhuma melhoradeira de ninguém, mas eu, branca, estudei, privilegiada, estudei nas melhores escolas. Se foi difícil para mim, imagina para uma diretora, que veio do Capão Redondo, entrou no projeto Criar, com muita dificuldade, no Instituto Criar, com muita dificuldade, por exemplo, bom, acorda a quatro da manhã, porque mora um pouquinho longe, tem que estar lá na produtora para criar um filme, ou seja, as dificuldades, é o que eu sempre digo, se existe uma linha de largada, a mulher sai atrás, mas tem um monte de mulher que sai atrás, dá atrás. Equalizar isso daqui é um trabalho que o mercado, a sociedade tem que fazer, né? Que é isso que você está fazendo. Quando você dá espaço para uma mulher sentar aqui e falar nessa câmera, é você trazer a luz, você dá espaço, você dá voz. Pô, Mário, super obrigado pela conversa. Obrigado. Obrigada a você. Obrigado. Você é o horizonte e nós somos a mer Você é o sazão e nós somos a terra Você é o rivagem e eu sou o legume e nós somos a terra e nós somos ela